Música Comecei fazendo bagunça já A minha sina Pessoal, graças e paz para todos É bom a gente estar aqui, né? Aquela sensação de que Já está tudo acabando E que a vida como ela é Ela Torna a começar, volta para nós Tempo de exercer Exercitar aquilo que a gente tem ouvido aqui, né? Eu acho que Um dos grandes problemas que a gente tem na Na gestão da nossa vida com Deus E como líderes É a idolatria do discurso É a gente Idolatrar tanto que a gente crê O discurso, a construção das nossas narrativas E não colocá-las Em prática Torná-las efetivas Dentro da igreja, dentro do projeto Que Deus tem para cada um de nós E o tema que me foi dado Para, nessa manhã Tem a ver com a autoridade do líder E O versículo Base para isso Ele Ele guarda Grandes ensinamentos Embora Seria complicado Escolher esse versículo E pregá-lo como pregação expositiva Mas Desde que a gente vem expondo o livro E Vimos o capítulo 1 Praticamente todo 2 também Coisas do 3 Há o sentido De ele estar aqui sozinho Porque Ele é como O fechamento de uma grande sessão Do ensino de Paulo Ele encerra A divisão Se bem, gente Que todos nós sabemos Que Essas divisões em capítulos e versículos Isso é uma intervenção humana Bíblia é um livro contínuo Às vezes Há, inclusive, diferenças Nas sessões Do que seria O início e o fim De um argumento Eu até entendo Que, por exemplo Esse texto Que nós vamos ler Tito, capítulo 2, 15 Ele poderia ter ido Até um pouco mais Até o 3, 1 Que ele continua falando Da autoridade Agora num aspecto Da autoridade Secular Dentro De uma mesma Perspectiva De obediência O que se quer aqui É a obediência Aquilo que ele ensinou Para que O discurso dele Ou para que O ensino dele Sobre Não só o evangelho Que ele discorre Muito bem No final do capítulo 2 Mas também As 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 consequências Desse evangelho Na vida das pessoas A existência Das boas obras Que ele repetidamente Usa Esse termo No texto Boas obras aqui Muito mais Do que Uma ação Na sociedade Mas Todas as Repercussões De uma vida Transformada Pelo Espírito E ele Convida No final do capítulo 2 A uma obediência A tudo aquilo E ele fala Que o Tito Deveria ensinar Aquilo com autoridade Vamos lá Tito capítulo 2 15 Diz assim A palavra do Senhor Eu estou lendo A nova versão internacional É isso que você deve Ensinar Exortando-os E repreendendo-os Com autoridade Ninguém o Despreze Lembre A todos Que se sujeitem Eu estou indo até o 3.1 Tá Porque eu vou falar Dentro do bloco Lembre A todos Que se sujeitem A os governantes E as autoridades Sejam obedientes Estejam sempre prontos A fazer Tudo o que é bom Vamos orar Senhor Deus Louvado seja o Teu nome Obrigado por Pai Nos dar O presente Senhor Dessa conferência Nos dar a possibilidade De conhecer irmãos Pai Que não conhecíamos De compartilharmos Nosso coração As nossas intenções E como é bom Ver o mosaico Da Tua igreja Senhor Em Suas cores Em Suas Formas Em Suas expressões Obrigado Senhor Por essa oportunidade Eu me sinto Privilegiado Por estar aqui E peço Senhor Que a Tua graça Pai Seja super abundante Sobre nós Continue sendo Nessa manhã De encerramento E que o que aqui está Possa ser Senhor Para nós Senhor Doce Possa ser para nós Pai Inspirador E possa ser Catalizador De movimentos Necessários Na nossa vida E na vida Daquele Senhor Que o Senhor Tem nos dado Para liderar No nome de Jesus Nos perdoa Perdoa os nossos pecados Corrige o custo Da nossa vida Corrige o custo Senhor Das nossas decisões E que o Senhor Seja exaltado Pai Soberano Deus Colocamos em Tuas mãos Esse momento Mais uma vez No nome de Jesus Amém Pois é pessoal No final Desse Capítulo 2 Paulo chama a atenção De Tito Para o seu papel De líder Na ilha E a liderança Ela envolve Algumas etapas Sobre as quais Tito se refere Aqui Aliás Paulo se refere A Tito Etapas Que vão sendo Claras No ensino De Paulo Nessa carta Ele Ele começa Dizendo É isso Que você deve Ensinar O dever De ensinar O dever De Passar Para aquelas Pessoas Da igreja Já que ele foi O destinatário Primeiro da carta Aquilo que tinha Sido ensinado Não só Sobre O perfil De um líder Saudável Na escolha Presbiterial Depois A razão Dessa escolha Para que fossem Enfrentados Os lobos Final do capítulo Primeiro Depois ele vem Com uma série De Enfim De ensinamentos Sobre Diversos papéis De pessoas Na igreja E na sociedade Para os jovens Para as mulheres E tudo mais E aí ele encerra A sessão Com o evangelho O resgate Para as boas obras A esperança Do retorno De Cristo Enfim Ele está dizendo Ensine Este evangelho Ensine Este evangelho Coloque-o Em prática Ajude As pessoas Instrua As pessoas Pregue As pessoas E eu fico pensando Que dentro Desse conjunto De coisas Aqui Do ensinar Do exortar E do repreender A autoridade É o fundamento Com a autoridade A autoridade Do líder Então precisa ser Entendida Aqui antes de mais nada Para que a gente Passe Depois A repercussão De como deve Ser esse ensino Com a autoridade Quais os componentes Do exercício Dessa autoridade Na vida De um líder Na exposição Da escritura Na vivência Da escritura E na transferência Da escritura Para aqueles Que lideram Mas o que é Autoridade Eu confesso A vocês Que Tentei Construir Uma definição Mais Mais palatável Mais Pedagogicamente Aprazível E A questão Da autoridade Ou O sentido Da autoridade Ele começa Com a etnologia Da palavra Que lhe deu A tradução É uma palavra Que se refere A algo Que está Em sua devida Ordem Presta atenção O que é autoridade? É algo Que está Na sua Devida Ordem Na sua Ontológica Ordem Na ordem Que é Para que ela Esteja E eu Começo A ver E observar A questão Da palavra Autoritativa Criadora De Deus Que decreta A sua Vontade Essa palavra Que Traz Forma E ordem Na criação Do mundo Mas ao mesmo Tempo Em uma teologia De redenção Ela traz Essa nova Ordem Que se Estrutura A partir Do próprio Deus Da sua Palavra Da autoridade Dessa palavra A doutrina Bíblica As escrituras Então São A expressão Dessa Vontade Soberana De Deus Produzindo Ordem No caos Gerado Pelo pecado Então A palavra De Deus Produz Essa ordem E essa Autoridade Sem dúvida Alguma É algo Que Por excelência Tem que ter Uma fonte E é Na análise Da fonte Dessa autoridade No exercício Dos nossos Ministérios Que nós Podemos correr Riscos A fonte Dessa autoridade E aqui A autoridade Vista como Aquilo que está Em ordem A ordem Dada Por Deus Ou seja O conjunto Valorativo Eterno Reconstrutor Que traz Vida Novamente Aquilo que foi Perdido Em razão Da nossa Desobediência Mas é interessante Que embora a palavra Se refira a algo Que está em ordem O termo passou A ser usado De uma maneira Figurativa No próprio No próprio uso Corriqueiro Da língua Grega A ideia De algo Que está Sob um Comando Oficial Uma direção Oficial Uma injunção Aqui então A gente pode Entender Que essa Autoridade Que Paulo Pede Que Tito Exerça É para que ele No ensino Da palavra Entenda Que o que ele Está ali Ensinando É um Comando Divinal É algo Que não Pode ser Questionado É algo Que não Pode ser Confrontado Porque É revestido De uma Direção Uma injunção Divina Esse parece Ser o centro Do que Paulo Está dizendo A Tito Mas Bem Se a definição Da autoridade Em si Pode se tornar Algo não tão Simples De se entender O que se Adjetiva Da autoridade Quais as Características Dessa autoridade Que Paulo Quer que Tito Use Isso aí Talvez seja Um pouco Mais fácil Da gente Pegar a partir De alguns Exemplos Então a primeira Coisa que eu Gostaria de dizer Sobre essa Autoridade Que nós Precisamos Exercer Como líderes Na igreja Do Senhor É que Toda autoridade Vem de Deus E é delegada Por ele Não há Nenhuma Outra Fonte De autoridade Genuína Que esteja Fora do Ser de Deus Não existe Nenhuma Autoridade Nossa Na dimensão Da vida Da igreja Que não seja Derivada Assim como Não há Nenhuma Criação Humana Que não seja De ordem Derivada Quando se diz Ah o homem Fez essa cadeira Mas é uma Criação Derivada Porque os Elementos Que a compõem Se reduzidos A uma Teologia De criação É que são A fundamentação Dessa cadeira Alguns até Dizem que O cientista Ele Ele faz Novas coisas Ou que a tecnologia Faz novas coisas Na realidade Muito do que se faz É descoberta Do que já é E sempre foi A ciência Muitas vezes É o que? É esse Encanto Diante do que Não se explica Para entender As suas Explicações Os seus fundamentos E aqui Gente Quando eu digo Para vocês Que toda Autoridade Ela vem de Deus E é delegada Por Ele Isso nos protege Isso nos dá Segurança Porque isso Não é algo Nosso Não é Não vem a partir De uma especulação Pessoal E tem dois Versículos Muito interessantes Um deles foi dito Pelo João Batista E outro pelo próprio Jesus A respeito disso Em João Capítulo 3 Verso 27 Quando foi arguído A respeito de Jesus E do que Jesus Estava fazendo João Batista Disse O homem não pode Receber nada Que do céu Não lhe seja Dado Mostrando A total dependência A total derivação De qualquer autoridade A partir dessa fonte A partir do próprio Deus E Jesus também Gente Em uma conversa Com Pilatos Vocês lembram O único Que relata isso O único evangelho Que relata Essa passagem É o de João Quando Jesus está ali E Pilatos Meio que em cima Do muro Para julgá-lo ou não Para condená-lo ou não A gente sabe Muito bem Dessa história E Pilatos olha Para Jesus Meio que dizendo assim Cara Diz alguma coisa Por quê? Porque Você não sabe Que eu tenho autoridade Para libertá-lo E para crucificá-lo Estão lembrados Dessa palavra? Você não sabe Eu sou o governador Eu sou o proconso Aqui Na realidade Pilatos Ele exercia Um pouco do papel Do executivo Do nosso atual Executivo Mas também Do nosso atual Judiciário Ele era Representante De César Mas ao mesmo tempo Ele era magistrado Então ele era Tipo A junção Do presidente Da república De Temer Com Sérgio Moro Naquele momento Eu não quis dizer Dilma Com Sérgio Moro Porque Dilma não está mais Mas Do Temer Com Sérgio Moro E ele olha Para Jesus E diz Cara Diz alguma coisa Dá uma pista Que tu queres ser libertado Era mais ou menos isso Porque eu tenho Como resolver O teu problema Cara E Jesus responde Categoricamente Não terias Nenhuma autoridade Sobre mim Se esta Não te fosse Dada De cima Até a autoridade Exercida De Pilatos Naquele momento Sobre Jesus Tinha sido dada Por Deus Como fonte Primeira Como fonte Fundamental Como nascedor De toda Derivação De autoridade Que a gente possa ter Na vida hoje Autoridade Do Pai Sobre os Filhos Decorre de Deus Autoridade Dos líderes Sobre a igreja Vem do Senhor Autoridade Dos governantes Sobre os governados Vem de Deus Por que? Como falamos Autoridade Tem a ver Com algo Que é um comando Oficial Uma direção Uma injunção Inquestionável Em razão Da sua própria fonte Então Vamos lá Estamos construindo A história aqui Tenham paciência Comigo Professor Weber Tenham paciência Comigo Eu chego lá Então A primeira conclusão Que a gente chega Agora nessa manhã É que toda autoridade Vem de Deus E é delegada por Ele Segundo A palavra de Deus Carrega a autoridade De Deus A palavra de Deus Carrega a autoridade De Deus E Jesus É a própria Palavra de Deus Deus e sua palavra Gente Se confundem O que se diz Nas escrituras É o que Deus é O que se relata Do seu poder É o que está Intrinsecamente ligado A eterna essência Do seu ser A autoridade A autoridade Da palavra A autoridade Do ensino De um líder Cristão É portanto A autoridade Da palavra Que carrega A autoridade De Deus E não A autoridade Do líder Não a nossa Própria autoridade Não algo Que deriva De nós Uma terceira Coisa Sobre a autoridade A autoridade De um líder Tem na verdade Da palavra A sua legitimidade E não Em posições Pessoais E arrogantes A sua Autoridade A minha Autoridade A nossa Autoridade Como líderes Tem na palavra A sua legitimidade E não Nas minhas Imposições Pessoais E arrogantes O que é que Acontece muito No Brasil Falamos sobre Power distance Ontem Estão lembrados A história De que nas culturas De origem latina A distância De poder É aceita De maneira Mais natural Pela nossa Própria Colonização E pela presença Do catolicismo Romano Aquela ideia De que Aceita-se Sem nenhum Questionamento A divisão Do poder Daquelas pessoas Que estão Abaixo Na estrutura Para aquelas Que estão em cima Então há uma Grande distância A ponto de gerar Idolatria O excesso Da power distance Da distância De poder Gera Às vezes Uma idolatria Do líder E essa idolatria É um dos Maiores problemas Que nós vivemos Hoje Nos novos Movimentos Da questão De imposições Pessoais A pretexto De serem Imposições Ou na realidade Determinações Ou decretos divinos Algo que deriva Do ser de Deus Na realidade Deriva dos caprichos Do líder autoritário E como exercer Uma autoridade Sadia Sem autoritarismo Não há outra Maneira Não ser conhecendo Profundamente A vontade De Deus Nas escrituras Senão Tudo Não passará De uma Imposição De capricho De uns Sobre os outros De iguais Que tentam De alguma Maneira Exercer A superioridade Em razão De uma Pretensa Superioridade Da essência Porque esse É um dos Grandes Problemas Com a própria Herança Que a gente Carrega Na América Latina Sobre a infalibilidade Do Papa Quando fala Ex-cátedra Quando fala Da cadeira Quando fala Com a autoridade De quem é O pastor O sumo pastor Da igreja Então Esse é um Cuidado Que a gente tem Que ter Porque um cara Com um coração Autoritário E não Com a vida Lavada Pela Autoridade Da palavra Ele olha Um texto Desse Tá vendo Aqui Meu amigo Tem que ser Como eu quero Receba aí Tem que fazer Isso Tem que fazer Aquilo Vamos lá Vamos dar Resultado Vamos dar Resultado E aí Na verdade Não passa De uma cena De arrogância Pessoal Então vamos lá Recapitulando Hoje eu tô Complexo Toda autoridade Vem de Deus Onde eu fiz Vocês rirem Hoje eu tô fazendo Vocês pensarem Toda autoridade Vem de Deus E é delegada Por Ele Repita comigo Toda autoridade Vem de Deus E é delegada Por Ele Segundo A palavra De Deus Carrega A autoridade De Deus Terceiro A autoridade De um líder Tem na verdade Da palavra A sua Legitimidade E não Em imposições Pessoais Pessoais De uma maneira De uma maneira Autoritária Por aquele Que exerce O ministério Cristão Ele pode Pegar essa Frase Você não Pode me Desprezar Você não Pode me Desprezar Eu sou Seu líder Eu não Gosto Ou não Costumo Estudar Tito Sem estudar Timóteo Primeiro Porque são Dois discípulos De Paulo Segundo Porque os dois Foram ganhos Por Paulo Terceiro Porque as condições Em que eles ficaram Um em Éfeso E outro em Creta Foram para dar Continuidade a um trabalho Que Paulo começou Com eles E nem sempre Gente Nem sempre Se encerra Tudo o que se quer dizer Em apenas uma frase Quando eu comparo O que Paulo diz aqui Com o que ele disse Para Timóteo Vamos abrir Timóteo Porque eu vejo Que é o texto Irmão desse aqui É o que está Do lado desse aqui E ele vai Vai nos fazer entender Como é que a nossa Autoridade como líder Líder não vai ser Desprezada Né Olha o que ele diz Em 1 Timóteo 4 11 a 12 Ordene e ensine Essas coisas Qual é o paralelo? É isso que você deve Ensinar De Tito Ordene e ensine Essas coisas A doutrina O evangelho Explícito Claro Simples E ele diz aqui Ninguém o Despreze Para Tito Paulo acabou Aí Para Tito Paulo disse Ninguém o despreze Ponto Certamente Havia Na mente No coração Nas experiências De Tito Algo que faria Sentido Nesse Ninguém o despreze Por isso a necessidade Dessa Dessa visão Mais completa Das escrituras Em textos paralelos Sem negar A necessidade Da exposição Do texto Mas ele diz Assim Ninguém o despreze Pelo fato De você Ser Jovem E aí ele Começa a traçar As razões De ele viver O ministério Sem ninguém O despreze Porque Timóteo Carregava Uma marca Muito problemática Dentro de uma sociedade Em que o Ancionato Em que a idade As civilizações orientais Tem na idade Quase que É uma idolatria Vocês sabem disso Os próprios cultos Xintoístas E de outras religiões Orientais Essa coisa Do antepassado Do velhinho Que morreu É um negócio Muito forte Fica muito difícil Expressar aqui O que é um jovem Na cultura judaica Eu fui pregar Para pastores batistas Na semana passada E me apresentaram Aqui é pastor Sérgio Foi no congresso Dos pastores De Pernambuco Ah, aqui é pastor Sérgio Tal, 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 tal Tem 44 anos Uma criança aqui Falando para nós Eu digo Então o Hebe é um bebê Que ele tem só 39 E o Jay é o que? Jay, tu nem nasceu Brother ainda O que ele está fazendo Aqui em cima? Então Você entende A gente não sabe Aqui não tem como Cotejar o que seria O jovem, jovem, jovem Sei lá Não vou nem aqui Tentar É louco brá Mas o ponto é que A idade dele A idade de Timóteo Não era compatível Com a visão De senioridade Da sua cultura Então qual é a tendência? Quem é mais novo Não tem o que sinal É mais velho E nós vivemos isso Muitas vezes Jesus está aqui Gente Através de Paulo Ressignificando a autoridade Dizendo que idade Muitas vezes Usada de maneira Muito simples Para se justificar A autoridade Não é necessariamente O que dá respaldo Ao não ser desprezado Mas o motivo é o seguinte Ninguém o despreze Pela sua idade Mas vamos lá Volta para o texto de Timóteo Eu estou no texto paralelo Entendendo Timóteo e Tito Como filhos da mesma Da mesma construção Ministerial Aí ele diz Ninguém o despreze Pelo fato de ser jovem Mas seja um Exemplo Para os fiéis E ele diz Exemplo em que? Na palavra No proceder Ou no trato Em algumas traduções No amor Que você expressa Na fé que você tem Na pureza do seu caráter Como se ele dissesse Essas qualificações Que você tem aqui Essa busca aqui Vai apagar Qualquer levante A respeito Da sua Pouca idade Na expressão cultural Eu estou dizendo isso E falo com muita importância Porque eu sei que Quem tem aqui Menos de 30 anos Levanta a mão Menos de 30 anos Entre 30 e 35 anos Tá Mais de 35 anos Mais de 40 Entre 35 e 40 Pronto Isso aí eu já fiz A média A mediana O seu público Não precisa nem fazer pesquisa Entre 35 e 40 anos Aqui Então Jovens Dentro de uma perspectiva Talvez oriental Eu estou querendo Bater muito nisso A autoridade Da palavra De um jovem Dentro Da sociedade Nessa cultura Se bem que a nossa cultura Nem valoriza tanto isso Mas pelo contrário Quem está regendo As relações agora São os adolescentes São os jovens Muitas vezes A pretexto De inversão de autoridade Mas o ponto é o seguinte Vamos lá Vamos lá Eu chego lá Pou Ninguém o despreze Pelo fato de você ser jovem Mas seja um exemplo Porque sendo um exemplo Você vai calar Quem é um despreza É isso que ele está querendo dizer Sendo um exemplo Você vai calar Quem é um despreza Não adianta Você pode ser novinho Você é um adolescente Se você carrega Na sua vida A exemplaridade Se você exemplar No trato No falar No amor No cuidado Na fé Você vai Ter Você vai ser ouvido Essa é a questão É o direito De ser ouvido Que Paulo está colocando Em xeque Porque a autoridade Do líder no ensino Implica que alguém Pare para te ouvir Na nossa cultura Se para para ouvir Cabo safado Mas em uma cultura De santidade Em uma cultura De igreja Uma cultura Em que a palavra de Deus Está sendo pregada Pelo menos em tese Não se para para ouvir Aqueles que não tem Uma compatibilidade De sua vida Com as suas palavras Então vamos lá Aí ele diz Na palavra No procedimento No amor e na fé Onde é que eu estou Querendo chegar? Não sei Mas eu chego O que eu estou Querendo dizer aqui É o seguinte É como eu disse No item 4 A vida santa Exemplar do líder Deve ser unida A autoridade Da palavra que ele prega Embora a autoridade Não seja dele Presta atenção Não é que o nosso caráter Vai dar autoridade A palavra de Deus A palavra de Deus É a palavra de Deus Mas A nossa não A nossa vida Quando ela não se coaduna Com a palavra de Deus Com a santidade Da palavra de Deus O que é que acontece? Os ouvidos Das pessoas Não estão dispostos A ouvi-la Essa é a questão E finalmente gente Quando Paulo diz que Finalmente nesse ponto Ainda estamos longe de acabar Finalmente nesse ponto A gente tem que enxergar Uma outra coisa Quando Paulo diz a Timóteo Não diz a Tito Mas diz a Timóteo Ele certamente está dentro De um conjunto De pressupostos Do próprio Tito Quando ele disse Seja exemplo do amor A gente entra A gente entra Naquela coisa Naquela coisa que falamos ontem Sobre o teste Quais são os testes Quem lembra dos testes Que o líder tem que passar? Vamos lá Da casa Da praça Da graça E da cátedra No teste da graça Quando ele começa Sejam hospitaleiros Né Sensatos Justos E tudo mais Ali dentro de Expressões Do dom do amor Que é o pai De todas essas virtudes E dá sentido A todos os dons Esse amor Por Deus Acima de tudo E pelo próximo Como é nós mesmos Quando Paulo diz Que você seja exemplo No amor E aí que muita gente Tem perdido A capacidade De exercer Autoridade Porque lhe falta O componente Do amor E da graça Está lá A autoridade de Deus Está lá gente Inquestionável Está lá na escritura Céus e terra passarão Mas as minhas palavras Permanecerão para sempre Mas o ensino Com essa autoridade Vai ser barrado Em razão do etos Do pregador Em razão da vida Do líder A falta de amor Da gente Muitas vezes Refletimos ontem Sobre O quanto a verdade Autoritativa De Deus Geram discussões Muito maravilhosas Nos meios reformados Mas o quanto Muita gente Precisa crescer Também No exercício Do amor No exercício Da xenofilia Estão lembrados Dessa palavra? E não da xenofobia No aproximar Se interessar Se tem empatia Pelo que é diferente Gastar tempo com ele Tomar café Olha gente A maioria das minhas Problemáticas teológicas Não foram resolvidas Por discursos irados Mas por mentores Dedicados Diante de uma mesa Com café e pão E eis aqui Um dos componentes Dessa autoridade Mas vamos lá Mas o que ensinar? Ele fala Vamos pro texto A gente volta pra título A gente volta pra título Chega no texto Mas vamos pro texto De novo É isso que você deve ensinar Exortando e repreendendo Com autoridade Ninguém o despreze Então eu tratei a autoridade Tratei a questão do desprezo A partir de Timóteo Mas agora A gente divide pessoal O conteúdo Do exercício Dessa autoridade Em três palavras chaves A primeira delas é Aliás Três perguntas chaves O que ensinar? O conteúdo Do nosso ensino Nesse caso específico É o que Paulo Acabara de ensinar No capítulo 1 e 2 Encerrando em 2,15 O exercício Na escolha Da liderança O exercício No cuidado Com aqueles lobos Que se opõem E que estavam Sabe Pevertendo famílias Inteiras O que ele diz No capítulo 1 Depois Todas aquelas lições Para diversos grupos Dentro da igreja Mulheres, homens, jovens Idosos Maneira de se tratar Um a outro E depois ele encerra Com a razão De tudo isso Que é esse evangelho Sobre o qual ele fala No final do capítulo 2 E ele diz assim Ensine essas coisas Que coisas Isso que ele acabou De dizer Simples assim O puro Simples Corriqueiro Comezinho Transformador Purificador Restaurador Evangelho Que produz o que? Transformações Que são evidentes Nas boas obras E repito Muito mais além De boa obra Como dar esmola Ou se preocupar Com o ófio E a viúva Boa obra No sentido De tudo aquilo Que é o reflexo De uma vida Que foi Não só Invadida Graciosamente Pela autoridade divinal Mas que produz Fruto Então Paulo Está querendo dizer O seguinte Fale sobre o evangelho Ensine sobre o evangelho E as evidências Do fruto do evangelho Na vida de alguém Ensine isso O evangelho E suas repercussões Na vida privada E na vida pública É isso que ele está Dizendo aqui para nós Então O que ensinar? O evangelho E o que decorre Do evangelho Na vida de um ser humano Segundo Mas como ensinar? Aqui que vem Primeira coisa Ele fala Ensine Exorte E repreenda Há uma progressão No meu sentir O ensino Revela a verdade A pregação Revela a verdade O que eu estou tentando Fazer aqui com vocês É Humildemente Tentar revelar Aquilo que está escrito Deixando que a Bíblia Fale por si mesma O ensino Revela a verdade Mas Paulo disse Ensine De que jeito gente? Volta lá para o texto Ensine Exortando E Repreendendo O que é que a exortação faz? O andar ao lado Né? Sentido Primeiro da palavra Andar ao lado De alguém Apoiá-lo Dar suporte Convencê-lo Se a pregação Expõe a verdade É exortação Tenta De todos os métodos Lícitos Justos E bíblicos Fazer com que aquela verdade Seja Acreditada Com que a Outra pessoa Acredite na verdade Que foi exposta Então Tiago Paulo diz a Tito Ensine Ou seja Revele a verdade Pregue a palavra de Deus Prega a palavra Em tempo e fora de tempo Prega a palavra Expõe a verdade Expõe A autoridade De Deus Na sua palavra Agora Exortando E aí vem um caminho Você Prega Você ensina Para revelar a verdade Você exorta Para que o outro Creia na verdade E que a verdade Faça parte da sua vida Da vida de quem ouve Ah, mas aí não tem jeito Então ele diz Então ensine Exortando E ensine Repreendendo E o que é que a repreensão faz A repreensão tem A sua Própria Seu próprio Sentido de ser Repreender Significa Corrigir Com a verdade Então Você prega Expõe a verdade Exorta Para que o outro Acredite Na verdade E você repreende Quando ele não acredita Chamando a verdade É porque na realidade Quando foram divididos Os temas aqui Nem sempre entra Na ordem Das falas Mas É A não Observação Da repreensão Quando essa última etapa Ou seja Eu exponho a verdade Te exorto Para que tu creias Na verdade E te corrijo Aqui Te repreendo Para que tu sejas Chamado a verdade Corrigindo os custos Da sua vida Quando isso aqui Se encerra É que inicia A disciplina eclesiástica Quando é que você chama Alguém para a disciplina eclesiástica Estou falando de mentoreio As vezes até a exortação Tem muito mais a ver Com o mentoreio diário Ah faça isso Quando você tem Aquele coração disposto A obedecer Faça isso Pastor como é que eu faço isso Eu não consigo entender Muito bem isso Como é que Eu apreendo essa verdade E tal e tal e tal E aí você Exorta Vai andando ao lado A repreensão na realidade É como um stop No caminho De quem está em pecado Repreender É meio que paralisá-lo E chamá-lo de novo Ao caminho Então como é que o líder Exerce a sua autoridade Ele exerce a sua autoridade Gente De maneira magna De maneira primordial De maneira Essencial E como condição Sem a qual não Sim a qual não Através do ensino Das escrituras E esse ensino Que revela a verdade Precisa ser acompanhado Da exortação Que ajuda o outro A crer nessa verdade E ao mesmo tempo Entra para tentar Paralisar o seu caminho Equivocado Repreendendo E chamando a verdade Então eu coloquei aqui Pela pregação E pelo ensino Eu faço você entender Pela exortação Eu te ajudo a acreditar E pela correção Eu te ajudo a obedecer Esse é o caminho Que ele traça aqui Tudo isso Com autoridade Mas pessoal Eu quero encerrar Com o último tópico E eu tenho um tempo Hoje eu não vou Não vou comer o tempo De ninguém Por que que eu gosto Eu li 3, 1 junto E coloquei dentro Do mesmo argumento Então a gente começa Com 2, 15 Quando ele fala Sobre o que falamos agora Vamos ler agora tudo 2, 15, 3, 1 Para colocar isso Dentro do mesmo Padrão argumentativo É isso que você deve ensinar Exortando e repreendendo-os Com autoridade Ninguém o despreze Por todas aquelas razões Como é que eu faço Para ninguém me despreze Quando eu sou o exemplo Para aqueles que eu prego No procedimento No amor Na palavra No trato Na fé Na esperança Enfim Aí ele completa Já no início do capítulo 3 Que não tinha na época Que Paulo não escreveu o capítulo 3 Escreveu o professor? Não, né? Eu acho que não Será que ele escreveu o capítulo 3? Botou lá 3? Não, botou não Ele estava continuando a carta Nós aqui enfiamos esse negócio aqui Para ajudar a nossa compreensão Com o passar do tempo Mas o que é que ele diz? Lembre a todos Que se sujeitem A os governantes E as autoridades Sejam obedientes Estejam sempre prontos A fazer tudo o que é bom Gente, no meu entendimento O que unifica O 2.15 com o 3.1 É o chamado A obediência A obediência a Deus Tanto no prisma Do ensino Bíblico Quanto Na submissão A autoridade Que vem de Deus Por derivação Nas autoridades Que são constituídas Eu quero pegar Esse ponto final Sobre A tendência Anárquica Que nós temos De não termos Ninguém sobre nós A tendência Anárquica Que muitas crianças Têm sido criadas Nós temos Na Cidade Viva Uma escola Uma das maiores loucuras Que eu fiz na vida Foi iniciar uma escola Ligada à igreja Então não faça escola Uma escola Com o objetivo De um tripé Cristianismo Explícito Bilinguismo E tempo integral Mas é incrível Hoje Escutem Antigamente Na minha época Ainda E não sou tão velho Quando você chegava Com alguma reclamação Da escola Em casa O pai ajudava A terminar Destruir você Não é assim? Meu filho Você bateu Como é que você faz Isso meu filho? Que coisa absurda Então Existia uma coalizão De autoridades O pai Com autoridade paternal Juntava-se ao professor Com autoridade de professor Para o que? Corrigir O aluno O filho Para Demovê-lo de sua insanidade De suas loucuras Sabe o que a gente tem lá na escola? Sabe quem é o nosso maior desafio? Não é o aluno É o pai Por exemplo A aula começa Sete e cinquenta da manhã Nós temos Hora de entrar Temos as devocionais diárias Que são transmitidas Por um sistema interno De televisão Para todas as salas Devocionais que são gravadas Todos os dias Do jeito Que o adolescente gosta Mas com conteúdo Que ele não quer ouvir Esse é o segredo Você faz do jeito Que o cara gosta Com conteúdo Que ele naturalmente Não quer ouvir Porque é o escândalo Da cruz Aí uns são salvos Outros não Mas você se desincumbe Da sua tarefa Então Tá lá Os caras estão assistindo A TV Beleza Aí chega o pai De oito e quinze Cheguei aqui Eu gostaria de Olha Pai Você não pode mais Entrar na escola agora E a propósito Depois de três atrasos O seu filho é advertido Por escrito Se repetir Ele é suspenso Por três dias Se repetir Ele é suspenso De novo Por três dias E se repetir Ele é expulso Da escola compulsoriamente É assim que funciona Vocês vão impedir O meu filhinho De entrar na sala Na frente do menino Ele diz Na frente da criança Isso gente Eu estou dizendo o mínimo O meu filho Vai entrar nessa escola Aí o filho É papai Pega esses professores Detona com eles Só não sabe o tolo Que ele está ensinando Ao filho A anarquia A partir do seu próprio exemplo Sabe quem vai ser O próximo Que o filho Vai botar na cara O próprio pai Questão da autoridade pública Eu tive uma decisão Muito difícil Na minha vida Quando Quando Deus me chamou Para um preparo maior E para o exercício De uma função mais dedicada No sentido do ensino Ensino da palavra Eu Era auditor fiscal Do trabalho Na época Tinha feito engenharia Estava ali No quarto Não Quarto ano Do meu exercício Nesse cargo Muitos aqui devem conhecer Cargo muito Muito nobre Muito digno Combate ao trabalho escravo Trabalho infantil E tantas coisas E Naquele período Eu estava fazendo Meu curso de direito Então o que aconteceu Fui estudar direito Na faculdade federal Na universidade federal E ao mesmo tempo Fazendo seminário E trabalhando como auditor Eu tinha três turnos Assim bem loucos Agora Teve um tempo Que as coisas não bateram Era bom que o seminário Era a mais ou menos Um quilômetro Da faculdade de direito No centro Então tinha disciplinas De direito Que eu já tinha estudado Muito Eu dava presença Ficava um pouco Professor Tem que sair E ia para o seminário E ficava naquela Luta Naquele processo Então sempre briguei Muito com essa Essa questão O que fazer Coisa boa É quando você tem Uma resposta definitiva Faça isso Ou faça aquilo O problema é que Deus Às vezes diz para a gente Faça isso E aquilo Para que você possa Entender algumas coisas E para que você possa Ajudar outras pessoas A entenderem algumas coisas Então Desde 2000 Terminei direito Fui Passei em um concurso público Para procurador Da fazenda nacional Fui trabalhar na Bahia Depois vim para Pernambuco Foi um período De um ano e meio Minha esposa ficou Com os nossos Dois filhos Aliás O nosso filho Mais novo E a menina Segunda Recém-nascida E eu volto para João Pessoa Em 2002 E fico naquela guerra 2004 Começa a plantação Do projeto Cidade Viva Da ideia De uma cidade Compramos um terreno Lá de 150 hectares Na BR-101 Para construir um projeto Integral De vida cristã Na educação Assistência social Saúde Treinamento Acampamento E Tudo isso Naquele tempo Eu fiquei Naquela encruzilhada Naquela 2005 Eu disse assim Cheguei para a minha mulher Seu amor Eu vou ter que deixar A procuradoria Cheguei para os meus pais Pai, mãe Vou deixar a procuradoria Meu pai arregalou os olhos Minha mãe quase cai da cadeira Meu filho Você vai deixar esse emprego Já tem tanto tempo No serviço público Já Já vinha de outros cargos E Tomei a decisão De ficar Me custou muito caro Nos dois primeiros anos Tive que trabalhar Em formação De liderança Por isso que eu me sinto Muito à vontade Para trabalhar nesse tema Porque se eu não fizesse Eu morria Ou matava a minha família E Uma outra coisa Me foi possibilitada Deus me colocou Numa posição Gente Muito estranha No domingo Eu represento Cristo E na segunda Eu represento César Literalmente Como procurador Da fazenda nacional Eu sou Representante judicial E eixo judicial Da nossa nação Nas questões Que envolvem Tributação E olha que loucura E quando eu olho Para esse texto E eu sei que muitas coisas Vão se levantar E eu não estou aqui Querendo dizer Que Deus quer que Estejamos Debaixo de uma autoridade Que nos faça negar a fé Ou seja Atender aquilo Que confronta A nossa fé A nossa vida com Deus Aqui daria Uma outra palestra Só sobre isso Mas eu quero tocar Num ponto Naquilo que É a espada Do direito Que é A Heteronomia De uma vontade Autoritativa A partir do Estado E vocês sabem Que o Estado É a espada De Deus Para aqueles Que cometem a iniquidade Paulo fala Se por um lado A liderança Enquanto valor Não é um mal Necessário Porque ela se encontra Em uma teologia De criação Você lembra O que eu disse ontem O Estado É um mal Necessário Um bem Necessário Para suprir Um mal Um mal Conjuntural Temporário O Estado Existe Em razão Da graça Comum De Deus Eu creio Assim Se o Estado Não existisse Imagina se o Estado Não existisse O pior Que ele seja Imagina Não tinha ninguém Para cuidar De rua De estrada De casa De energia De nada Imagina a loucura O Estado Precisa existir E a tributação A tributação É a maneira Que o Estado Tem De gerir Essa esfera De autoridade De poder Essa esfera De soberania Usando uma categoria Mais caiperiana Que é dada ao Estado E aí gente Eu comecei a observar Algumas coisas E nós estamos Num momento político Que a gente precisa Tornar isso aqui Algo viável Para nós Aqui é legal Pensar alguma coisa Que está acontecendo Também Uma aplicação Mais contemporânea Quando começa Todo o processo Das manifestações Se eu não me engano Foi no primeiro semestre Antes da Copa Que começaram Aquelas coisas Lá em Brasília E o Brasil Começou a se mexer Ainda estava no final Do primeiro mandato Da Dilma 2013 O mandato Da Dilma Alice Estava em cheque Estava Aliás Ela estava terminando O primeiro termo Ela ia Para um segundo termo E aí A gente sabe O que aconteceu No Brasil A corrupção Tomou conta Aqueles que receberam A autoridade de Deus Para aplicar o direito E a justiça Desviaram-se dele Autoridade de Deus Existe Foi dada para eles Eles Usurparam Essa autoridade Não tiveram A sensibilidade A sensibilidade De trazer De alguma forma Justiça Social Vida social Vida Uma vida melhorada Para a sociedade Tudo bem Começam então As acusações Qual é o grande problema Se alguém te perguntar Lá fora nos Estados Unidos Qual é o grande problema Do Brasil Qual é a doença Da qual o Brasil Precisa ficar livre O que você ia dizer Todo mundo aqui De boca aberta Vamos lá Corrupção É praticamente unânime O discurso Eis que te digo Varão e varô Não é O maior problema do Brasil Não é a corrupção política É a corrupção endêmica Do seu povo Que começa dentro das casas Vou te explicar Não sei quem aqui Foi De alguma maneira Convidado Ou foi De alguma maneira Contactado Sobre um programa Muito bonito Do Ministério Público Federal Que é As 10 medidas Contra a corrupção Quem ouviu falar nisso Nosso irmão Daltan Que Como Procurador da República Cuidando dos interesses Da sociedade Como Como Aqueles que tem É O domínio Da ação penal O Ministério Público Tem esse domínio Da ação penal Tentar colocar as pessoas Na cadeia Mas Pensar também Criar um arcabouço De leis Que amarrasse mais Os processos Essas medidas Conseguiram captar Mais de um milhão De assinaturas Está lá como proposta Como projeto de lei De iniciativa popular E eu me lembro E eu me lembro muito Das campanhas Dessas campanhas Que houve Contra a corrupção No Brasil Eu me lembro muito Do discurso De João Batista Me permitam Fazer um aponte Com as escrituras Quando João Batista Estava ali No Jordão Batizando as pessoas Ele usava Expressões Muito assim Raça de víboras Como é que vocês acham Que vão escapar Da ira vindoura Mas ele também Dá uma palavra Às autoridades Romanas Ele não fala Só com O sinédrio Com os fariseus Com os Os religiosos Daquele tempo Ele fala com as autoridades Ele diz Não cobre suborno Contentem-se Com os seus soldos O que é o processo Mensalão E petrolão Vamos traduzir Em categorias bíblicas Suborno Suborno Para que se tivesse Apoio político Suborno Para que as coisas Andassem Suborno Para que Empresas já Carimbadas Pudessem ganhar Licitações públicas Não é isso gente Aí eu pergunto O discurso de João É inocuo Não O discurso de João É necessário É sim Perguntaram a Jesus Sobre João Batista E Jesus disse Que dos nascidos De mulher Não havia ninguém Como João Mas o menor No reino de Deus Era maior que ele Jesus passa por um Outro embate Desta vez Também com o Estado Quando ele vai Para uma coletoria Encontra O fiscal E atrai Sérgio Queiroz E ele é questionado Sobre a tributação Sobre o sustento Para o Estado Operar aquilo Que com a autoridade Dada por Deus Ele deveria operar Ainda que em razão Da corrupção Ele desviasse Dos propósitos Mas a tributação É uma necessidade A gente sabe Que o dízimo Também é construído Em Israel Como Uma necessidade De sustento Da própria teocracia Qual era o principal Serviço público De Israel Gente No deserto Eram sacrifícios No tabernáculo Tinha que pagar Os funcionários Os primeiros Funcionários Públicos De Israel Foram os sacerdotes Trabalhando Para um chefe Que não era um presidente Nem um parlamento Mas Para Deus Compreendido? E aí Jesus é questionado Deve ou não deve? Essa pergunta É muito capciosa Porque Jesus Quem pergunta Chega para aquele Que tem autoridade De rei E faz uma pergunta Que teria talvez A seguinte A seguinte Entonação Mas como Você que é O rei De tudo E de todas As nações Vai pagar Tributo Para um reizinho Que recebeu A autoridade Do teu pai Cara Isso ali É muito mais profundo Do que uma simples Passagem De uma pesca Que Jesus Vai pegar o peixe E pegar as duas moedas Que estão lá dentro Quem é que está inscrito aqui? Quem é que está Escrito na moeda E inscrito na moeda? César Então é dele É dele Com base Na autoridade Que Deus Deu a ele Deus deu autoridade Aos governantes? Ou a gente Só tem isso Na idolatria Do discurso O que eles fazem Com a autoridade É problema Deles Com Deus Gente Eu vou dizer Para vocês Que o grande Problema Do Brasil É a sonegação A transparência Internacional O NG Internacional O Brasil Fica lá 70 80 Dentro dos países Mais Corretos do mundo Imagina quem está Na frente dele Olha Me deu Mas o Brasil Em uma pesquisa Que foi feita Em 2014 É o segundo País Que sonega Mais tributos Só a Rússia É mais alto Que o Brasil Vou dizer uma coisa Bem simples Para você É tentador Viajar Para os Estados Unidos Ou para qualquer lugar E comprar Em razão De diferenças Cambiais Diferenças Econômicas Um equipamento Lá fora Três vezes mais barato Que aqui É tentador É muito tentador É tentador Sabendo Que dentro Das novas Normas De importação Qualquer cidadão Brasileiro Que viajar Para o exterior Pode trazer Sem precisar Declarar Um telefone Com chip Ou seja Não tem problema Você chega lá Joga o seu fora Compra um iPhone Coloca o chip Nele Entra no Brasil Não tem problema Isso está previsto Na analisação Uma máquina fotográfica E um relógio Aí nós Filhos do rei Com o discurso Joanino Batistino O que é que a gente Diz Por que é que eu vou Pagar tributo A um governo Corrupto Eu tenho que Apontar o dedo Para cima E invocar A autoridade De Deus E a gente Vai Entra com Um na mão O outro Dentro das calças Nós Crentes É Recebemos A fiscalização Do fisco Fiscal Chega Diz Você está Com um problema Tem que pagar Tanto Mas eu tenho Uma solução Aí você já diz Ô glória Aí pergunta Até para o fiscal O irmão é crente? Aí ele Sou Sou crente Pai do senhor Irmão Pois é Olha Eu vou dizer Uma coisa Para você Vou dizer Uma coisa Para você Vou resolver Mais aí O seu problema Essa solução Que você vai dar Que todo mundo Sabe qual é Você dá aí Em quatro vezes Não acredito Senhor Ô meu Deus Glórias Sejam Dadas A ti Se brincar Se abraça Com o fiscal E os dois choram Dizendo assim Resolvi o problema Da empresa Pelo teu filho Ele está aqui E o cara Diz assim Resolvi o problema Também na mensalidade Da escola Da minha filha Tinha que pegar Esse trocado aqui Deus é bom Né irmão O problema Da autores Gente Nós não vamos Nos submeter A palavra de Deus Se não nos submetemos A aqueles que nós vemos Seu filho Não vai aprender A submeter a Deus Se você não ensiná-lo Sobre a autoridade Amorosa Dentro de casa Ele vai ser Um péssimo ministro Ele vai ser Um péssimo Colaborador Dentro da igreja De Cristo A nossa autoridade É minada Quando A despeito De acusar O Estado Como João E temos todos Os direitos legais De criticar De buscar melhorias De entender Que sabe Podemos mudar A constituição E tudo mais Por aquele padrão De governo Aquele modelo De governo Que nós escolhemos Na nossa nação Temos todos Esses direitos Podemos criticar Sim De maneira Justa De maneira Amorosa Mas Existe Autoridade de Deus Envolvida nessa questão E nós temos que ter Muito cuidado com isso Por que Que o Brasil Cresceu De maneira espantosa O número De convertidos A Jesus 22.2% Segundo o último Censo de 2010 Mas a atmosfera A paisagem Ética Do Brasil Não mudou Muita coisa Não Por que? Porque nós queremos Nos submeter Ao rei Apenas naquilo Que convém Não entendendo Que o rei Não é o rei Da igreja Ele é o rei Do cosmos Ele é o rei De todas as coisas Seu comando Autoritativo Está circulando Na nossa vida Na nossa família É assim Quando o marido Não exerce Autoridade amorosa Sobre a esposa A despeito De qualquer coisa Ou se ele é machista Ou se ela Que é feminista Ali está em jogo A autoridade de Deus Na hora que nós Desobedecemos As ordens sociais As ordens legais Do país Obviamente não Naquilo que nos faça Negar a nossa fé Ali tem a autoridade De Deus envolvida E quando Encerro minha palavra Paulo fala a Timóteo Não diz a Tito Mas está subentendido Na sua Discipulado dos dois Seja exemplo Quando ele diz A Tito Não a Timóteo Não diz a Tito A Tito ele diz Irrepreensível Mas a Timóteo Ele disse Tenha boa reputação Com os que são de fora É todo mundo É o Estado É a escola do seu filho Sabe quem é A grande maldição Para que a gente Não entenda Esse discurso De maneira mais completa Sobre a autoridade É a maldita Dicotomia A maldita divisão De sagrado e profano De privado e público O Senhor é rei Sobre todas as coisas E ele quer que você Exerça a autoridade Verdadeira dele Em todas as áreas Da sua vida E ele quer que isso Transforme corações Isso vai te fazer Gente Não convencer Todo mundo Mas dormir Tranquilo Andar tranquilo E passear Tranquilo Nas estradas da vida Sabendo de uma coisa Eu me desincumbi De deixar Que a autoridade De Deus A única Que existe De fato Pudesse ser vista Aprendida Crida E obedecida Através da minha vida E da exposição Das escrituras Que Deus Nos abençoe E nos dê graça E nos dê graça E nos dê graça